O que eu admiro na minha mãe O que eu mais admiro no Ian A minha mãe É que ele é palhaço, é engraçado E nunca tá infeliz Tudo ele tá feliz Eu gosto do jeito do meu filho O que eu admiro na minha mãe é que ela é muito linda Ela é uma pessoa muito humilde Sempre fala a verdade Ela é maravilhosa Quando ela vê isso ela vai ver demais O que me irrita na minha mãe Quando ela fala comigo Aqueles caras O que irrita na minha mãe é que ela é muito dramática Ai meu bebê não sei o que Ai bebê não sei o que Se você for olhar meu whatsapp com minha mãe É assim, ela fala alguma coisa Bebê não sei o que Chora Bebê não sei o que Chora Eu não aguento mais esse chora Mando o whatsapp pra ele falando Estou com saudade Ele fala chora Eu mando quero ver a Malia Ele coloca chora Eu falo você vai ganhar um campeonato Ele coloca chora Meu whatsapp só tem chora, chora, chora Mandou um áudio, chora Mandou outro áudio, chora Assim que você conversa com suas mães